Secretário, alguma informação sobre esse episódio aqui? Nesse momento, as informações preliminares segundo os bombeiros e a polícia militar é que houve realmente um incêndio aqui e foram acionados. Já o incêndio foi totalmente controlado, enquanto não teve vítimas, não teve nenhum dano para a prefeitura. Aliás, era simplesmente um depósito e a casa de máquinas. A perícia dos bombeiros militares vão, a partir do momento, fazer uma perícia, saber se foi dano elétrico, se foi alguma bombinha, alguma coisa que jogaram. Então, após a perícia dos bombeiros militares e da polícia, que a gente vai saber o que foi que aconteceu aqui. Mas, graças a Deus, sem vítimas até o momento, os bombeiros já entraram lá, controlaram tudo e está tudo sob controle, tudo apagado, tudo na tranquilidade, graças a Deus. Será que tem informações que um morador de rua guardava os seus objetos naquele local? Diz que um morador aqui que ficava aqui pelas dependências do mercado do Cruzeiro, a polícia foi acionada algumas vezes, mas por conta de ser usuário e tudo, a polícia não pode interferir tanto, somente o Ministério Público. Também já houve toda uma movimentação anterior sobre essa questão e ele frequentava aqui as dependências do mercado do Cruzeiro, né? Mas, segundo as informações, não estava mais por aqui, já tem um tempo que não estava por aqui. Algumas pessoas disseram que viram ele passando por aqui mais cedo, mas, por enquanto, não sabemos, né? O importante é que não tivemos vítimas e o fogo já foi controlado sem se espalhar, sem causar nenhum dano maior. Muito obrigado, secretário. Não tenho o secretário. O doutor Vendete Neto, né? O secretário de infraestrutura falando a gente sobre esse encerro. Bom, gente, agora sim, agora a gente encerra e amanhã buscar mais informações e mais detalhes, à medida que as coisas podem ser apuradas. Conta a Jc, 24 horas, com você. A Jc, 24 horas, com você.